e fala galerinha tudo bem com vocês não saber nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal mais um vídeo falando a respeito do vótese temporal pessoal nós tivemos uma nova rotação eu não tava conseguindo tanto resultado e aí o que que eu fiz eu fiz o que eu gosto de fazer pessoal o homem que copiava eu fui dando uma olhada em relação a outros players porque assim pessoal não tem muito tempo então não tem como ficar inventando as coisas né testando fazendo muitos testes então eu normalmente eu modelo eu dou uma olhada vejo que o que a galera tá fazendo e aí eu tento replicar com aquilo que eu tenho então foi o que eu fiz tá e aí eu vou mostrar para vocês e vou gravar tá é o primeiro resultado que esse time eu já fiz dois testes bati um resultado muito bacana eu quero comprar comprar inclusive para vocês tá e mostrar como que tá hoje o meu servidor tá que é o Silvana 7 para que vocês possam perceber de que maneira a gente tá evoluindo aqui então vamos dar uma olhada primeiro vou mostrar como que tá nossa aliança tá a nossa aliança hoje neste momento aqui no vórtice temporal tá só para que vocês possam ver ontem ontem eu bati 18 718 e eu fui o quarto melhor a quarta melhor pontuação na data de ontem tá o cinema o cinema pablo foi o primeiro o cotra foi o segundo calantor foi o terceiro então a minha formação de ontem era essa composição aqui opa deixa eu tirar minha câmera aqui para facilitar a visualização de vocês eu colocar aqui ó então ontem eu falei a minha formação era essa tá eu tava usando aqui o Eric o Eric o Fubat o Casper o o Vico e a tonal né tá então essa era a minha formação ontem eu bati 18 718 né mil aqui que dá 18 milhões e alguma coisa tá tá e aí hoje eu não bati ainda hoje a liderança continua sendo o cinema pablo o 4 tá em segundo e o calantor tá em terceiro tá e aí eu vou mostrar para vocês a minha composição a minha composição pessoal foi muito simples o que que eu fiz não fiz nada de mágico tá aí eu tô dando o caminho das pedras para você tá que eu gosto sempre de ensinar como que eu faço as coisas para você poder fazer também beleza eu cliquei aqui no vórtice temporal aí eu cliquei aqui em mais classificações e aí eu fui dando uma olhada no time de hoje ó tem o time de hoje então time de ontem ontem eu fiquei no ranking 75 hoje tem essas composições é o que que eu faço eu clico na lupinha ó e vejo qual o time que tá batendo aqui ó esse cara bateu com esse time aí que eu faço eu olho eu tenho esse time não não tem esse então vou fazendo com isso até encontrar alguém que eu tenho time aí eu fui olhando fui olhando fui olhando fui olhando e achei esse cara aqui ó o décimo nono o gh céu né E aí eu vi que ele bateu 33 milhões e aí eu cliquei nele e vi esse time aqui ó aí o time dele tá aqui tem frubat tem isold tem Felicity tem tonal na e tem sífilis eu falei cara eu tenho todos os heróis aí você vai falar assim mas Neno como que você vai fazer para jogar você não sabe que como que ele equipou aí que tá o cudo do gato meu garoto fica com o pai que você vai aprender só que você clicar aqui ó vai aparecer o equipamento que ele usou aí o que não foi isso eu peguei os equipamentos exatamente do jeito que ele colocou e tentei replicar eu printei essa tela coloquei fui montando meu herói então não tem o meu frubat mais parecido com dele tá eu montei a minha isolda mais parecido com a dele tá lógico ele tem um artefato lendário aqui eu não tenho né então eu usei um outro artefato que faria sentido aqui para mim a Felicity dele que a principal DPS dele tá ela tá usando os despojos da bruxa que é um outro artefato lendário eu também não tenho então o que que eu fiz eu usei aquilo que tinha tá eu usei se eu não me engano eu tô usando a coroa dos impuros nela tá E aí na não eu tô usando o tô usando o olho de gigante nela aí a tonal não fiz a mesma coisa a tonal eu tenho todos os equipamentos eu tentei replicar é muito parecido com aquilo que ele fez tá sempre me atentando a vida defesa ataque taxa de crítica e dano crítico tá E aí eu peguei a simples dele e fiz exatamente exatamente tentei fazer próximo daquilo que eu queria condições vale sempre lembrar pessoal que todos os heróis dele estão bocados tá então eu fiz espelhando esse esse player aqui eu não sei não conheço quem ele é e aí eu cheguei nesse time aqui que eu vou mostrar para vocês agora tá aí pessoal essa é a minha composição então tá aqui o meu fubat tá eu mostrei primeiro dele vou mostrar o meu agora tá o meu fubat está com 45k de vida 2.800 de defesa tem um ataque de 813 aqui aqui tá uma inspiração aqui tem 11% de taxa e 48 de dano 202 de precisão resistência 42 021 e 20 tá e eu tô usando aqui o escaravelho né é o amuleto de escaravelho porque eu não tenho artefato lendário e aí eu tô usando esse set que é um set que foi sete três orelhas para que pessoal sete de três orelhas orelha orelhas é para você dar banco de dano para os dps da sua composição então frubat está com sete três orelhas aqui ó então pausa o vídeo pessoal printa a tela para você pegar os dados para você fazer igual vou tentar fazer pelo menos parecido tá ó aqui tá esse peitoral aqui tá essa luva tá aqui tem essa runa positiva e essa runa negativa tá então é assim que tá o meu fubat totalmente um bocado aí eu coloquei eu coloquei a tonal na a a a a isoldi tá aí a isoldi eu coloquei nela a coroa dos impuros por quê porque a isoldi dele também tava com a coroa dos impuros para poder quebrar a defesa tá e aí ela também tá usando sete três orelhas tá tá desse jeito não vou ficar falando pessoal porque é muita coisa e você vai pausar o vídeo para você pegar os dados tá usei as melhores runas que eu tinha tá aqui aqui tem uma runa inclusive até época eu tenho que dar uma melhorada tá aí eu peguei a cifres e fiz exatamente muito parecido com a dele tá tô usando o mesmo artefato que é o fuso da vida tá esse capacete esta arma este peitoral e esta luva esta runa positiva e esta runa negativa e ela também está abocada beleza aí a minha Felicity eu não tenho despojo da bruxa tô usando o olho de gigante e aí ela também tá abocada ela nem tava abocada ontem mas eu tive a sorte eu tô eu tenho tinha os books lá para poder usar tava aguardando e aí taquei todos os books nela que eu tinha e eu bloqueei ela e poder poder chegar nesse nível aí tá então ela tá usando aqui o olho de gigante o capacete é de executor ela tá com sete de executor dessa forma tá peitoral de ataque luva de taxa de crítico e ela tá com essa composição aqui pessoal e a minha tonal na tá eu tentei replicar o mais próximo da dele tá tem menos HP tem menos defesa mas tem um pouquinho mais de ataque tá ela tá usando a ferradura de Silver Star tá usando 7 executor também para ignorar a defesa tá e tá dessa forma a minha tonal tá E aí aqui runa positiva e runa negativa aí você vai me falar assim pô menino beleza você pegou os equipamentos do cara mas que a formação como que você chegou nessa formação aí é o seguinte pessoal você tem que entender o seguinte que conhecer um pouquinho dos heróis o frubat ele tem uma passiva não uma passiva a habilidade de batalha dele ele vai curar em área só que ele cura tá vendo que ele tá na posição central aqui no meio ele vai curar dois para trás e dois para o lado e um aqui na diagonal então você tem que colocar ele no centro então ele vai ter que ser o meio porque ele vai curar para cá eu poderia colocar cifres aqui que ela seria curada também tá agora eu não posso colocar cifres aqui porque ela não toma a cura do fubat então eu deixei a cifres aqui do lado pode colocar aqui posso colocar aqui tanto faz a importante é que ela esteja dentro do Ranger de cura do todo do fubat que é aqui 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 e aqui tá então coloquei ela aqui nesse cantinho belezinha ela tá dentro do Ranger de cura do o fubat e ele é o principal tanque do jogo tá aí a a Isolde pessoal é também é interessante você tem que saber aonde colocar isso hoje porque a Isolde quando ela ataca o teammate dela ela vai bater em área ela vai ficar na posição do centro só que quem tiver próximo dela ela vai dar escudo tá aí esse escudo ele tem que tá na diagonal tá vendo que ela tá aqui na posição central então duas casinhas para para a direita uma na diagonal e duas casinhas para trás ela cobre então eu tenho que colocar ela estrategicamente ou aqui ou aqui no lugar da tonal né tá porque ela vai dar escudo aqui para tonal na oi para o fubat escudo aqui para Felicity que tá na diagonal e escudo aqui para simples se eu trago para cá a Felicity ganha escudo mas não ganha cura então essa posição da tonal também é estratégica tá da 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 Isolde tá a tonal na tanto faz eu coloco aqui do lado porque não adianta botar aqui aqui atrás tá ela vai bater no boss aqui ela é me lhe vai estar na frente e aí aqui atrás eu coloquei é a Felicity EA cifres aqui isso tanto faz independe agora outra coisa muito interessante que você tem que se preocupar é o ajuste de time aí é uma coisa que eu não sabia também então tive que fazer aqui você tá tá o ajuste de time você clica aqui depois que você salvou o time do Vortex ó o meu time de Vortex um era esse né que eu falei que eu tava usando até ontem aí eu montei esse time de Vortex hoje e depois eu pensei uma variação com o Vicuque mas acabou que o Vicuque não tá tão bom nessa composição eu tive que mexer um pouquinho aí eu falei cara não vai dar certo então aí eu falei cara deixa eu mostrar aqui como que tá esse Vortex 2 e aí você vem aqui em editar o momento das habilidades e aí como eu já utilizava o o outro bate em outra composição eu sei que o furo bate sempre vai pelo menos para mim eu sempre coloco ele para o tá com 19 segundos porque Neno porque o boss ele tem time de 20 segundos ciclado tá a primeira habilidade dele com 5 a segunda é com 10 a terceira com 15 a quarta com 20 então o furo bate tem que bater com o ultimate dele para quebrar o ataque antes do boss meter o ultimate dele aí então furo bate bate primeiro quebra o ataque do boss o boss bate um ataque def tá o ataque Down entendeu ele tem vai estar com ataque quebrado então vai estar batendo com 50 porcento a menos então é importante que o furo bate tenha 19 segundos aqui e depois você deixa ciclado em 20 porque a cada 19 segundos o furo bate puta por isso que ele tem que ter muita precisão para ele quebrar o ataque do boss se não vai dar vai azedar a maionese tá aqui a tonal na tanto faz eu não sei tempo que eu não sabia a configuração do cara deixei do jeito que tava a a a Felicity também a mesma coisa então não mexi nem na nem na tonal na e nem na feliz que eu deixei no padrão então o padrão é o quanto antes ela o tá ela vai bater a isoldi como a isoldi também quebra o ataque tá então eu coloquei a isoldi para quebrar o ataque exatamente 10 segundos depois do furo bate porque pessoal o boss ele vai dar o ultimate aqui e neste momento ele bate em área tá e como ele bate em área neste momento e vai tá com ataque quebrado do furo bate 10 segundos depois ele vai bater de novo só que ele vai dar um raio aquele raio é um tipo sabe que bate em cima do principal herói que tiver mais vida tá porque essa habilidade ele vai causar um dano no ar no herói tiver maior HP e nesse caso é justamente a a isoldi tá então para ela não tomar um dano tão forte eu coloquei ela com 29 segundos então furo bate quebra no ultimate do boss ela vai quebrar o ataque no no rápido dando o que será sobre ela então ela vai garantir aqui que ela vai tomar um dano menor do boss nesse momento e aí com 20 segundos ela vai ciclar então furo bate e a isoldi vão estar trabalhando assim a cada 10 segundos um vai quebrar o ataque do boss e vai ficar nessa brincadeira aí né de quebra de quebra e ataque a cada 10 segundos a gente fecha o ciclo do boss todo ele batendo com quebra de quebra de ataque e aqui pessoal a cifres eu inclusive tive que montar cifres de um jeito diferente para tentar fazer com que ela pudesse ressuscitar porque o que que acontece ultimente dela o que que ela faz ela ressuscita ela vai tirar a vida dela 30% do HP ressuscitar dois aliados com 30 por cento do HP máximo retendo 75 por cento da energia derradeira dos aliados ressuscitados e aí vai conceder defesa aumentada a todos os aliados por 10 segundos então ela ressuscita né vai colocar um HPzinho para galera e mete um banco de defesa aumentada para todo mundo tá e ela faz isso a cada coisa que ela faz 13 segundos na primeira e 22.3 mas não é 22.3 pessoal eu coloquei pressa e habilidade o máximo de pressa de habilidade que eu puder poderia para poder fazer antes ao padrão dela que é 22 e alguma coisa tá então o que que eu fiz eu coloquei aqui para que ela pudesse fazer com 20.5 que é imediatamente depois do ultimate do boss porque eu entendo o seguinte na hora que o boss que ela der o ultimate dele ele vai matar alguém lá na frente e aí na hora que ele mata ela já vai já vem ressando na sequência ela já vai essa o bota essa os inimigos os aliados tá e já mete um banco tá um banco que vai ajudar beleza então o que que acontece pessoal nesse caso tá desse jeito eu deixei no padrão aqui só que esse padrão ideal seria 20 segundos ela não tem 20 segundos ela tem mais mais então ela vai vai perdendo um pouco essa essa mão aqui mas é do jeito que a gente setou e aí a gente guardou aqui tá e aí a gente vai mandar atacar agora e aí o seguinte pessoal vou editar esse vídeo tá vou dar play aqui vou botar uma musiquinha de fundo acelerar para você ver o resultado no final beleza beleza então entendido tudo alinhado vamos ver como que a gente vai bater aqui de resultado beleza bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e Tchau, tchau. 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 Faz o seu cadastro e entre em contato comigo para eu te colocar no meu time, o time do Nenos Sabido, para você ter cashback junto ao UpGender, beleza? Só a lembrança aí do finalzinho, tá? Fica com Deus. Tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.